Meus amores e minhas amoras, a partir deste programa você vai ter um conteúdo muito inspirador e impactante. Trago para vocês uma série dedicada ao trabalho voluntariado na cidade de Viçosa e quero agradecer imensamente aos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, que estão sempre conosco no Sofá da Lua e no canal da Brenda. Quero agradecer a Júnia Melhor Internet de Viçosa e para a gente começar com a chave de ouro, essa série Voluntariados em Ação, trago para você a senhora Efigênia Maciel Diogo. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Para a senhora também. Obrigada, obrigada. Ela, gente, essa senhora aqui, mãe de 15 filhos, né? 15 filhos. Quantos netos? 28. Tem bisnetos já? Vou inteirar 30. Oh, que beleza. Família grande. Família grande. Se vai fazer uma festinha, não pode fazer lá em casa, não. Tem que fazer, tem que alugar um lugar para fazer. E de tão grande, gente, ela ainda... De tão grande a minha família. Não, e de tão grande a senhora ainda arruma um tempo para cuidar do Centro de Educação Infantil. Infantil, São João Batista. São João Batista. Isso. Eu queria que a senhora falasse um pouco como surgiu a ideia, são quantas crianças que a senhora atende. Eu trabalhei 30 anos no Estado, como professora. E aposentei e continuei trabalhando, contratada. Depois eu pensei, enquanto eu estou com minha aposentadoria e trabalhando ainda, tem pessoas que não têm como ganhar dinheiro. Passa falta porque não tem vaga, né? Então, eu conversei com a diretora, ela me dando uma notícia muito boa para ela, achando que era boa, né? Que ia continuar o meu contrato. E depois eu falei com ela, mas eu não vou poder continuar. Ah, mas as crianças deram muito certo com a senhora, que não sei o que tem lá mesmo. Eu falei, deu sim, mas com qualquer outra pessoa, eles não estão bem, que são bons. Mas eu meditei bem, eu estou dando prejuízo aos outros. Enquanto eles não têm nada, eu tenho aposentadoria e estou contratada outra vez. Então, você pode continuar a arranjar outra, porque eu estou abrindo mão da minha vaga. Porque eu não sinto bem de eu ficar trabalhando e outros à toa. Então, a partir disso surgiu... A partir disso, a gente já tinha feito essa evangelização. Em 2000, nós fizemos uma evangelização, corremos a zona rural todinha. Nossa, que é grande, Viçosa, né, a zona rural? Olha, só na minha comunidade tem 14 comunidades, 14. É de Nova Era, né? É de Nova Era. Por que nós estamos agarrados lá na Nova Era? Por que eu quis ficar só lá na Nova Era, por fim, a mulher que tinha alugado a casa? Não quis mais alugar a casa, porque ela ia voltar para Viçosa. E eu pagando alugar para ela em outro lugar, ela ficou morando cá, mas depois reclamou que estava muito ruim, que o marido queria voltar para a casa dele mesmo. Então, eu adaptei a minha casa, porque eu tinha ficado viúva, né? Eu adaptei a minha casa, porque o que é, na época, eu tinha perdido os filhos. Então, eu tinha só 13. Por amor ao próximo, a senhora criou seis. É, criou os 13. Aí, quando já tinha adaptado a casa todo direitinho, eu pensei. O que é esse pedacinho de terra, essa casinha pequena, para 13 filhos? Fazer confusão. Então, eu conversei com a família. Eles aprovaram. Nós passamos para a creche. Então, a casa, lá não é nada, meu. Quando eu morrer, já está legalizado. Tudo das crianças. Tudo das crianças. Porque isso aí vai girando. Sai uma turma esse ano, ano que vem entra outra, né? Então, eu sou apaixonada com criança. As crianças estão sendo bem tratadas. Tem onde colocar as crianças. E a senhora oferece alimentação. Almoço, jantar, lanche, café da manhã. Frutas. Nossa. Então, o tratamento é VIP. Aguenta a mão aí, que o pessoal vai ficar de olho para o segundo bloco. Já, já estamos de volta com o Sofá da Lua. Essa história inspiradora de amor ao próximo. Aguenta. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. Com A! Com A! Com A! De volta com Sofá da Lua na série Voluntariado em Ação E hoje trago a senhora Efigênia Marcel Diogo Com uma história de fazer cócegas no coração No seu, no meu, no nosso Dona Efigênia, quantas crianças que a senhora atende lá? São 115 crianças, começamos com 40 Já tivemos mais, quando a gente podia receber mais idade, mais idade, né? Mas agora é lei, a gente fica com criança até 3 anos e 11 meses Aí eles têm que sair para a escola da prefeitura E entra no CEI a partir de que idade? Um ano e dois meses Então são 115 crianças olhadas com todo amor Todo carinho Pode fazer tudo o que quiser, menos odiar com as crianças Nossa! A gente fica de olho E tem que ficar mesmo E lá tem, além do ensino pedagógico, quais outras atividades que a senhora oferece? Comigo mesmo é só a creche Mas a comunidade usa lá para catequese, ensaio de música Qualquer curso que eles vão dar, eles usam a creche É um espaço para acolher a comunidade de Nova Era A comunidade, a comunidade E além disso tem a parte de alimentação Alimentação, tem o lanche de manhã na chegada Tem o almoço variado, com verdura, tudo Menino chega lá, não sabe alimentar Não tem aquela paciência que a mãe não está tendo tempo Não é porque ela não quer É porque tem que sair para trabalhar Então não tem tempo de ficar dando comida a menino Menino chegar lá sem querer alimentar De repente come verdura, come tudo Você fica boba de ver E eu fiquei sabendo que vocês estão construindo uma horta para atender as crianças Conta aí para a gente a novidade Estão querendo isso, mas eu estou querendo abrir espaço para as crianças brincar Eu estou querendo colocar um parquinho lá fora Que tem o pula-pula, grande, tem o pequeno Que já fica dentro do espaço de brincar E tem um grande que está lá amontoado, lá no canto Sai para emprestar, empresta aqui, empresta ali Porque fica estragando, né? A arma desarma, monta, desmonta Criança é assim mesmo, né? Tem que brincar, está na idade de brincar Então deixa a horta para mais tarde, né? A gente compra o pedacinho lá e fazer a horta, né, Matheus? E você aí que está do outro lado, quiser conhecer o projeto Apoiar essa importante iniciativa, gente Olha que lindo, Dona Efigênia Mãe, avó, bisavó Não quer saber minha idade, não? Oh, então, fala aí para a gente Idade é só o número, Dona Efigênia A senhora tem uma energia contagiante Em setembro eu vou fazer 89 Oh, que beleza Quero chegar na idade da senhora com tanta vitalidade Um exemplo a ser seguido, gente Agora é hora do intervalo rapidinho E fiquem com as imagens do SEI Para inspirar você a ter uma ação tão linda Quanto a Dona Efigênia Aguarde Está passando aqui, gente Música Visite Canaã o ano inteiro, conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio, Prefeitura de Canaã, desenvolver para crescer. Música De volta com Sofá da Lua, nessa semana maravilhosa com assunto de voluntariado para aquecer o seu coração nesse mês de agosto. E, Dona Efigênia, a senhora brincou com o neto que veio acompanhar aqui, o Matheus, obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho. Né, Dona Efigênia? O orgulho da família, Matheus, todos os netos e bisnetos e é claro, as crianças que a senhora atende. O que eu atendo é uma coisa muito de Deus, os meus meninos. E como é de Deus? Quando alguém me pergunta como a senhora arranjou para construir essa creche, porque a minha família nunca teve esse conforto da creche, da casa própria, né? E agora você precisa ver que alegria, que salão enorme, tem onde menino brincar, tem onde menino alimentar, tudo com cadeirinha bonita, não é cadeirinha de plástico, não é cadeirinha de madeira, tudo organizadinho. Então, quando você vê, mas você não vai fazer isso tudo? E eu, foi coisa de Deus? Isso é coisa de Deus, hein? E por falar em construção, eu sei que vocês estão querendo construir o muro. É, o muro. Como que está sendo a obra, já tem recursos? Não, nós fizemos uma festa junina para arrecadar fundos e ganhamos um almoço, mas você sabe que se comprar material e construir, não é qualquer trocadinho, né, com esse dinheiro. E pode deixar, quem quiser, quem quiser ajudar. Tem uma conta que está passando bem aqui embaixo na sua tela, tem o Instagram também, você que quer contribuir para essa importante causa, eu já falo aqui que estamos realizando, nesse mês de agosto, uma campanha para ajudar as entidades de Viçosa. E a CEI precisa muito do seu apoio. Espalhe esse vídeo, compartilhe, por favor, pessoal. E eu queria saber se a senhora aceita voluntários, como as pessoas que contribuem lá para dar suporte, atenção e educação para as crianças são voluntários? Isso, tem voluntários. São 13 funcionários recebendo e contratado direitinho. Nós fizemos um convênio com a Fundeb, a Fundeb paga todos os funcionários. Certo. E ainda precisa de mais um suporte para ajudar na cozinha, para ajudar na sala, para ajudar na brincadeira. Então, sempre chegam voluntários para ajudar. E esse muro é assim, é de extrema importância, é a obra mais emergencial, porque a senhora falou aí nos bastidores, pessoal, que está tendo a chuva, as últimas chuvas, castigaram muito o espaço, invadiram. Está invadindo mesmo, penetrando para abater a creche. A creche. Então, precisa de um muro para conter. É, para conter. Um muro de arrimo para conter e também o muro da divisa. Então, são duas obras emergenciais. É, duas obras. Uma para fazer um jeito lá de segurar a terra. E depois do muro vai ser o tão sonhado parquinho. Eu quero ir lá brincar. Tem lugar para vir? Tem. Mas já tem o parquinho interno. Já tem o parquinho. Interno. Com pula-pula, com pula-pula, com brinquedo, com casinha, que o menino gosta muito, né? Minha querida, estamos chegando ao fim do programa. Manda um beijo para o pessoal aqui, ali, na telinha. Um beijo. Manda um beijo. Um beijo para vocês, todos que têm me ajudado. E ajudado muito. A gente foi até com vergonha de falar. Porque muitas vezes eu abria o último pacote de arroz e falava, meu Deus, para amanhã o que será? Antes do dia terminar, chegavam os jovens com carro, com alimento para os meninos. Então, a gente tem só que agradecer as pessoas de Viçosa, com um coração tão grande. Que se eu estou com essa creche, é porque o povo me ajuda. Que lindo. Que Deus... Deus abençoe a senhora. Força sempre. Obrigada, pessoal, pela presença e pela audiência. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Que Jesus abençoe. A Olhe de Breda. Mas é verdade, boba. Às vezes eu abri um pacote de coisas que, no princípio, trazia coisas da minha caderneta e trazia, trazia. Às vezes que eu chegava, ai, meu Deus, e agora? Para amanhã não tem. Para amanhã não tem. Era engano meu. Eu sou uma. 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 Obrigado.